E foi aprovado ontem na FIES, que é a Federação das Indústrias de Santa Catarina, aqui na capital, a nova fase do movimento à indústria pela educação. Entre os focos do plano, que vai até 2017, está eleger estudantes para atuarem como embaixadores da educação, para que eles promovam a escolaridade básica de 63% dos trabalhadores da indústria. Atualmente esse número é de 55%. Assunto para Renato Igor, que já está aqui com a gente. Renato, é preciso investir na educação para a indústria se desenvolver. Essa matemática é bem simples de entender, né? Claro que sim, é muito simples, até porque se você investe em educação, você aumenta a competitividade, aumenta a produção local, isso é muito importante para o desenvolvimento da nossa economia. A FIES que lançou o plano de trabalho do movimento à indústria pela educação para os próximos três anos, 2015, 2016 e 2017, faz bem em priorizar a educação. Porque nós temos números bem preocupantes. Para se ter uma ideia, 39% dos jovens de 19 anos não concluíram o ensino médio em Santa Catarina. E o jovem, sem essa educação que é básica, fica sem perspectiva. A educação aumenta a competitividade. Isso é muito importante aqui em Santa Catarina, que é um diferencial dentro do Brasil, do ponto de vista de capital humano, de qualificação da nossa mão de obra. E para isso, vai buscar o projeto, uma ação importante lançada ontem, é o Conexão Jovem. Como é que isso vai funcionar na prática? Vão ser buscados estudantes em todo o estado de Santa Catarina, aqueles estudantes que se destacam em suas regiões. Por exemplo, aquele jovem que foi campeão da Olimpíada de Matemática. Esse jovem vai ser trazido para o programa. Serão 32 jovens estudantes, dois para cada uma região. Ele vai ser chamado para opinar, para discutir, até para o estabelecimento de prioridades dentro de um projeto voltado para a educação, na indústria e no estado. Uma segunda ação, o Observatório da Educação, para aglutinar informações, uma base de informação, uma base de cálculo, sobre os números que envolvem a educação. Em parceria com o Movimento Todos pela Educação, também com o Instituto Ayrton Senna. A ideia é reunir dados como notícias, dados, informações do IDEB, do Fundeb, a Prova Brasil, o PISA, enfim, todos os dados e estudos que existem no segmento da educação. Para o estabelecimento de políticas públicas e privadas voltadas para a educação. O Movimento da Indústria pela Educação mobilizou, num primeiro momento, as indústrias. E agora, o próximo passo é a mobilização dos jovens, dos estudantes. E tem um dado que é super importante. Em três anos, em três anos do projeto, 877 mil matrículas já foram realizadas pelo sistema ESC, SESI, SESC, SENAI. Quer dizer, isso é muito importante. Nós estamos falando de gente que fez algum tipo de curso, que estudou um curso de curta duração, de média, longa duração. Quase um milhão de matrículas em três anos é um dado considerável. Esse é o principal resultado prático, Renato? O resultado prático é perceptível em toda a sociedade. Por quê? Porque aumentou por parte das empresas que aderiram ao projeto, aumentou na indústria 15% a produtividade, naquelas indústrias que investiram em educação. O trabalhador entendeu melhor o processo produtivo, diminuiu a rotatividade dentro das empresas e também os talentos permaneceram dentro das indústrias. Aumentou a satisfação desse trabalhador, um trabalhador mais satisfeito, o resultado é melhor para a sociedade, para a empresa, aumentando a produtividade. Tá certo. Obrigado, Renato.